Sucesso do Adair Mesquita Quando embrasei ela pirou e pediu mais Escandalosamente tá causando mais Ela é demais, nitoxerina Ela é pura zinalina Preparar, preparar Quando embrasei ela pirou e pediu mais Escandalosamente tá causando mais Ela é demais, nitoxerina Ela é pura zinalina Preparar, preparar Oh, 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 agora vem que cá merecendo que é de lei Oh, 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 desce devagar e repete outra vez Oh, 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 rapidinho pro papai, tô querendo muito mais Oh, 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 agora vem que cá merecendo que é de lei Oh, 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 desce devagar e repete outra vez Oh, 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 rapidinho pro papai, tô querendo muito mais Alolação, beira-feira do Rio Madeira, aquele abraço, tamo junto Quando embrasei ela pirou e pediu mais Esgandalosamente tá causando mais Ela é demais, então serina Ela é pura adenalina Preparar, preparar Quando embrasei ela pirou e pediu mais Esgandalosamente tá causando mais Ela é demais, então serina Ela é pura adenalina Preparar, preparar Agora vem Oh, 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 agora vem que cá merecendo que é de lei Oh, 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 desce devagar e repete outra vez Oh, 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 rapidinho pro papai, tô querendo muito mais Oh, 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 agora vem que cá merecendo que é de lei Oh, 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 e desce devagar e repete outra vez Oh, 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 rapidinho pro papai, tô querendo muito mais Tá gostoso demais, galera Isso, Inga, é esse meu filho Ei, 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 ei Obrigado.